Prazer em receber os aqui no Musical Show Pra quem ainda não me conhece, é Soutinho e Carvalho E pra quem já me conhece, é Publix Gosto de você, eu penso em você Eu só respiro você Eu penso te esquecer e te deixar acabar Eu não consigo não dar Sonhos perdidos Que não caem no meu coração Que vem, mesmo que eu diga não Mas é só te ver, pra me enlouquecer Faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Você é o pelo mal Você é o mel e o sal Você me deixa... É assim Eu penso em te esquecer e te deixar pra lá Eu não consigo não dar Eu penso, eu penso em te esquecer e te deixar pra lá Mas eu não consigo não dar Mas eu não consigo não dar Não resisto a nós dois Não resisto a nós dois Eu só te ver, pra enlouquecer Eu faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois Não resisto a nós dois Eu já me condenei Por ser como eu sou Louca, louca, louca Mas já me perdoei É por amor Mas é só te ver Para enlouquecer Faço tudo, tudo o que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Só te ver Para enlouquecer E eu faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Oh, não Nós dois Oh, não Nós dois Oh, não A CIDADE NO BRASIL